Olha como é maneiro, Dudinha. Oi. Nossa, que câmera boa. É boa, né? Que celular é esse? É o 15. 16. Oi. Cadê o mineiro pra gravá-lo? O que é isso, Gabi? Ah, não. Não graça isso. Tá de longe. Ninguém tá vendo, não. Vamos ali ver o carro. O Eric comprou um carro. Eric comprou um carro? Comprou um carro. Acabou de chegar. Que carro? Sei lá, ué. Ele chegou ali e falou que chegou o carro. É mentira. Não tá aqui, não. Quer dar oi pro chat, Gabi? Eles tão com saudade de tu. Pô, quero uma massagem dessa. É drenagem. Quero uma drenagem dessa. Não, quando você fizer a massagem. Vai fazer massagem não, Duda? Eu? Não. Por que não? Ó, Duda. Aí, rapaziada, pra quem não acredita que a Duda tem 1,65 e eu tenho 1,57, é aqui do meu lado. Viu? Nada mais que a verdade. Viu? Bora, Duda. Chegou nada, né? Não, não tem nada ali ainda, não. Ó o Eric ali, ó. Cara dele. Ele tá brincando? Não sei. Ele não... Hã? Caminhão, Duda. Pra gente poder todo mundo ir junto pra festa. Eita, que esperto, Rui. Vamos lá, que ele tá chamando. Ô, mineiro, pega aqui, ô, mineiro. F5 aí, moçada. Bora lá. O que você viu que eu colocou na internet, ó? Telefone. Tá no subjeto. Não, o carro deve... Ah, o baú deve entrar, não? Acho que eles estão descendo o caminhão lá na rua. Fala alguma coisa aí, Duda, com o chat. Oi, gente. O Ita comprou um caminhão. Eric, eles compram o caminhão. Caminhão. Comprou um carro. Um caminhão. Comprou um caminhão também? Ai, ai. Quem compra um carro do nada, galera? E aí, o que você acha? Eu também sou. Vamos lá. Você sabe dirigir? Eu sei. Tem carteira? Não. Que perigo, hein? Duda, Rupert, Gigi, no carro de Rui e Eric. O que você acha? Bora, pô. Quer pilotar a Ferrari? Nossa, eu quero. É. Não é moral. Vamos sair na Ferrari, então. Eu vou tirar minha carteira daqui a pouco. Tá, a gente vai sair aqui na Ferrari. A gente vai lá pra cima. Não, eu não vou fazer. Por que não? Vem lá, vai que... Caralho, tá ali um carro mesmo. Cheguei. Ai, gostei. Cheguei, Duda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora lá, vai lá pra você ver o carro lá, vai lá. Falei pra ele não mostrar o número, né, chat? Você não pode mostrar o número do rebote que falam que dá pra... Caralho, é tipo meio pérola, né? E aí, chat? Tá liso? Tá liso? Bora, puxa aí. Aí, pode ser aqui. Serio? Hã? Caralho, rapidinho. Ó, como é que tá aqui, ó. Como é que é isso? S.B.U. É, é camus... É, tu não cabe aqui. Olha eu. Não cabe, sim. E a porta do banco pra trás, liga aí. Olha eu no carro, Eric. É muito pequeno. Não é possível. E a porta, seu irmão? Tô comendo. Ah, tá assim, tá no máximo, acho. Tá doido, mano. Ô, cama. Olha o tamanho do rapazinho. Rapaz, Eric tá bem bem. É, Eric, vamos te falar. É pequeno. Eric, é muito pequeno o painel. Tu não cabe. Deixa eu ligar pra ver aqui. Posso ligar aqui? E isso, tem um... Não é sujeira não, turma. Acelerado aí, Routinho. Tô bem aqui. Caralho, o que é isso, hein? Caralho, o que é isso? Abre o botão aqui. Deixa eu ligar agora, olha lá pra dentro. Como é que é? Abre o quê? É abro no botãozinho dele. É abro no botão aqui, ó. E? Puxa lá, puxa lá. Deixa eu ver se eu venho entre esse carro. Entra aí, caralhozinho. Entra aí, caralhozinho. Entra aí? Deixa eu ver se eu venho entre esse carro, Tico, não. Abre o botãozinho. Aí, chat. Olha o carro de frente. Vai lá, vai lá. Ok, meu amigo. Como é você? Rafa. Rafa? Vai lá, vai lá, dá uma acelerada pra entrar. Aqui, ó. Só o carro é aqui. Não, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai lá, vai lá. Vai lá, dá uma acelerada nele aí. Bora lá. Cheguei, cheguei. Espera ele aqui em cima aqui. Foi tudo. É, cara, eu acho que é aquela casa ali que reclama do barulho, tá? Barulho de... Barulho quando está a festa. Som? É. Ih, caralho. Viu? Eles estão descobrindo. Eles vão ver minha altura. Ah, tá. E aí, Viu? Só um rio. Abaixa. Mas espera aí daqui. Vamos ver ele entrar com ela aqui, ó. Ah, vamos ver. E aí, Duda, vai dirigir hoje? Vai tentar? Vai dirigir a ferraria. Qual a última vez que você dirigiu? Cara, faz duas semanas. Aqui? Aham. Tá, a gente vai... Você vai até aqui fora. Eu não vou dirigir. Por que não? Sei lá. Mas você dirigiu na rua? Ou você só dirigiu... Dirigiu como uma pessoa normal, né? Pegou, saiu, foi numa loja. Não, então você já sabe dirigir, ó. Eu sei dirigir. Eu já falei... Eu falei pro Ritor, você dirigir manual, você dirigir automático. É que meu pai, ele me ensinou, ó... Em lugares que dava, né? Porque isso é errado, gente. Não dirige. Se você não tiver em carteira... Ela dirigia com 14 anos de lá e dirigia mesmo no meio da rua. Não dirigia no meio da rua. Entendeu? Eu dirigia apenas... Crime. Não. Cometia crimes. Cara, é mentira. Meu Deus, meu pai vai me matar se sair isso. E não é verdade, gente. Não é verdade. Não é verdade. Eu... Dirigia em, tipo, estacionamento de casa. Só pra, tipo, saber como sair, como... Entendeu? Prender o controle. Estacionamento de shopping, entendeu? Não, de casa. Então você pode dirigir. Dá uma volta com ela, gente. É, a gente vai, pô. Eu não vou dar uma volta. Que isso? Imagina o seu barco. Eu compro? Caralho, é muito baixo. Nossa, carro bonito, hein? Oxe! Levantou um carro, tu viu? Tu viu? Ah, o pneu saiu do chão. Vocês viram, rapaziada, que limpa é isso? Eric Eric Tu sentiu que o pneu saiu do chão? Não O carro veio assim, ó Calou Sério? Não tem tração, não Eu vi Saiu do chão pra ele assim, ó A tração dele compensou a roda de cá que tava no ar Tração compensou a roda de cá que ela tava no ar Ele fez assim o carro, pô Ele tombou Calou Não, não, não Ele só apaixou Calma aí Como é que bota no pé agora? Cadê o pé? O que aconteceu? Passarinho, ó Passarinho? Um avestruz, né? Pera aí Deixa eu atrair, Loro O que que é isso? Pelo de mão? Duda Fala, Duda Só vai botar ali, ó O carro Não quero O carro sacode todo, cara Vai, Duda O chat tá mandando, Duda Vai lá, ó Testar, dirigir Vai, gente Vai lá Vai, Duda Vai, Duda Vai, Duda Certo, certo? Certo, hein? Certo O pneu aqui é grossão, mano Duda, vai, Duda Duda, entra aí É, um pouquinho mais arranhado Você dirige Arrasou E aí Arrasaram Tamo junto Olha só Deixa eu mostrar Mostra pra eles aí Vou tentar puxar o carro ali Vou puxar ali, tá, Loro Olha só Tem um Só apertar ali, ó Ali embaixo Aperta o parque Olha isso aqui O carro vai pra trás É a cortinha Olha ali, é da embaixo Vai lá, vai pra trás O carro vai pra trás O carro vai pra trás Bora lá, hein, chat Pode mandar aí que eu tô lendo, hein Manda aí O que vocês querem ver O que vocês querem filmar Olha Susto, mano Susto É, né Aí, deixa eu tirar Pra duas horas lá Quer ver dentro? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Aí Aí, chat Aí, chat Ó, tá arraiada aqui, hein Aonde, Joutinho? Tem alguma coisa aqui, ó Aqui, ó Aqui também, ó É tipo É tipo Isso aqui parece ser um envelopamento Pelo menos pra ele ser envelopado, é? Fica envelopado Tem mesmo, aqui, ó Aqui também tem Tá mal colocado aqui, ó Na verdade, não é envelopado não É uma película aqui, ó Deve ser o que é perla Às vezes o carro é branco E tem essa película Não, é aquela película Pra proteger a pintura, pô Vai ser É perla, mano É perla Brilha, ó Não sei se tá dando pra ver, chat Mas não é aquela pintura Que brilha, não Ele é um pouco fosco Faz assim, ó Pra ficar com a palmação Tá bom, ligado, ó Fala aí, chat E aí Aí, chat Deixa eu ver Que isso, chat Tem que tirar aqui E aí, maneira Ah, interior Acho que ele vai interior Calma aí Caralho, caralho Olha o motor, o motor O motor Nave, rapaziada Agora tem um branco, vermelho Um preto Caiu aqui Caiu, voltou Eles falaram O carro desse CV6 é um crime É o que? É o que? É o que? É o que? Eles falaram que é V6 A gente troca Só chipar Só chipar Rapaziada Ó Clipe bom É o que? É o que? É, rapaziada Na vida Você não precisa de muita coisa Uma mansão De 150 milhões Em Beverly Hills Um macerati Uma Ferrari Um escalade E uma garrapinha d'água Não precisa de muita coisa As pessoas ficam querendo inventar Rapaziada, competição de corte No Discord, vou dar 120 mil reais Pra vocês, entra No Discord, 120 mil reais em prêmio Sei lá, 10 iPhones Macbook, computador gamer Tudo em prêmios, entra lá Pra você poder fazer parte da competição Discord.com, não, discord.gg Barra Ruita Quero que todo mundo faça dinheiro nessa jossa Gostaram do merchan? GQT? Ficou bom? Lembra quando eu gravava anúncio Hoje já vai começar os prêmios Eric, o pessoal tá perguntando Quando é que vai lançar um Aston Martin Mano que velho Olha aí Ó Pô, a frente é sacanagem Pô, a frente desse carro daqui Ah, rapaziada Vocês preferem o branco ou o vermelho? Rapaziada Qual vocês acham que é o próximo carro? Tá aí Aston Martin MC Macerati Qual vocês acham que é o próximo carro? Macerati MC20 Ó, tá a Ferrari vermelha Escalhei de preta O que vocês acham de um Skyline Do Brian? Acho que isso aí Não tem melhor que isso não, mano Tem melhor que isso não Caraca, rapaziada Tá usando meus criativos do MTM aí Pra aplicar golpe nos outros Não clique em nada meu não, hein Isso aí são vídeos dos meus produtos antigos, hein Quando eu lancei o Charcão Ele não quis ser expert Não, ele não quis botar a cara Achou que não ia dar certo Mas depois ele viu que dava certo Aí depois de seis meses Eu parei de usar minha cara Não, depois de pouco tempo Eu parei de usar minha cara Mas eu vou continuar usando Pro outro produto Mas aí, rapaziada Maneiro, hein Eu ia falar que o vidro tava amassado Só que o vidro não amassa Rapaziada Bugatti Todas essas paradas Ferrari Nada ganha de um Skyline Do Brian Na minha opinião Minha opinião Humilde Bugatti, ó Eu tenho um Bugatti aqui, ó Três Três Bugatti Rapaziada Já tem a Ferrari vermelha Aston Martin E porra, toda hora eu falo Aston Martin, mano Mas Cerati, MC20 E três Bugatti Ó Não é R35 do Brian, não, rapaziada É R34 Ah, não subiu ali Vai ficar aí Vai dar volta de carro? Já enjoei Temos que comprar mais um Já fiz a mídia aqui Já podemos devolver, rapaziada Podendo devolver Que isso, Gabi? Agora minha live bomba Agora 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 explode Tô brincando Tá me filmando Tá me filmando Tá te filmando, não Cadê? Calma aí Ih, caiu? Um momentinho Acho que eu vou... Acho que eu vou... Ela não quer Gente, eu não vou gravar ela Ela não quer, vai Isso é um maluco É assim É assim Que isso, chat Jurava que vocês me amavam Inscreve no meu canal Falando do porquê Eu tô fazendo corte Do porquê eu quero que vocês façam dinheiro Tá me filmando Vazou pelo óculos? O que é? No celular pode ver A porra E aí, meus amores Aí, se eu dou uma festa aqui Com live, ao vivo na festa Ia ficar maneiro, né? Três ângulos da festa O John não vem, pô? Eu organizaria com ele, pô O John é meu parceiro Rapaziada, vocês têm que buscar Amizades Que batam com Os seus objetivos Que te ajudem nos seus objetivos Não a galera que tenta te atrasar Seja por maldade ou por inocência Só porque é vagabundo, tá ligado? Porra, o John E eu pra ele, e ele pra mim A gente só incentiva o outro a Cada vez evoluir mais nos negócios Tá ligado? Tá ligado? E aí? Tem alguém querendo fazer alguma Perguntinha aí? Legal Cadê? 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 Tô calvo? Posturado e calvo? É entrada pra dois aqui Já dá pra ver o filme da Barbie E aí? Sim Qual o produto te deixou rico? Foi um produto de day trade que eu lancei com o meu grande amigo Charcones. Que é esse que eu falo que eu tive que botar a cara porque ele não acreditava. Aí eu gravei os criativos. Até ele começar a gravar. Aí tem gente que pega esses criativos antigos e usa pra dar golpe. Então nunca clique em nada com a minha imagem. Já saiu de circulação o produto há muito tempo. Olha, Dudinha. Até onde? Acho que é isso, bora. Vamos pra festinha? Festada? Beijo. Para. Ah, tá. Oi, gente. Quase que... Que bom que eu ia falar um negócio. Beijo, Vitinho. Ei, bom? Muito bom, tá? Tava lá dormindo? Mais leve. Tava lá dormindo? Mais leve. Fala, galera. Mas acabou de voltar a ter, bro. Vocês são... Viram. O que é esse negócio que explana? Eu tava quase na morança, então nem tô aí tão jogando fake news. Hein? Galera? Foi o John que abriu na live e... Alguém deve ter mandado pra ele, não sei. Que isso? Não. Ele falou que foi alguém daqui que falou. É, minha filha. Aí, John. Vocês vão agora? Vocês vão o quê? Pra festa? Não, já tem. De primeira gente, ela tá dando. Mas já começou a festa? É, já são de quatro. Tem festa. É uma resenha de colegas? Ah, tá bem. Aqui tem que lavar o cabelo. Tá tenebroso de ver. Mas é isso. Beijo, família. Eu também fiquei muito amando na live. A gente tem que marcar outro dia pra fazer uma vez. Amanhã, live. Amanhã? Você viu o carro novo? Não, porque eu não... Vai. Pequenina. Brasília. Brasília girl. Olha como ela é baixinha. Olha como... Olha aqui, ó. Por que você grava assim? Deixa a pessoa testuda, né? Como assim? Tenebrosa de ver. É esse aqui, branquinho? Ah, minha cara. Parou. Sua cara? Minha cara. Super tem um carro desse. Vê aí. Vê se tá com a chave aí. Tenta abrir. É muito a minha cara esse carro. Meu Deus. A Duda falou que não gostava de carro vermelho. Preferia branco. Eu quero esse aqui. Pra cima, pô. Caralho. Nossa, eu não gosto de carro vermelho, não. Sem ofensas. Eu amei. Sem ofensas. Esse carro. A minha... Ou o carro vermelho, não o carro vermelho. É bonito, mas eu preferi esse aqui. Esse aqui o quê? Entra aí, entra aí. Não, tá toda coisa de óleo. Ah. Vai ficar tudo... Pode procurar. Gente, muito lindo. Bravo, né? Eu quero dar uma volta nesse aqui. Bora? Bora. Você me deu uma volta pra ele eu ficar no vídeo até agora. Não, vamos amanhã. Jogou meu celular? Não. Vocês não foram fazer nada? Fio, então. Só tem aniversário a noite. Ai, eu peço meu celular. Você botou em cima da K47 ali. Quer pegar lá? Não, entra aí. Chega aí, mulher. É algo engraçado de se falar, né? Você deixou o celular em cima da K47. Ah, não. Tá ali, né? Tá lá. Pega um pra mim, gente, por favor. Sim? Olha, rapaziada. Tem um e cinquenta aí. Aqui, ó. Tô andando pra trás. Ele é um gentleman, né? Um gentleman. Meu irmão. Cabeção. Tchau, gente. Má com Deus. Olha o quê? Olha o quê? O que ele tá falando? Não ouviu, não. Beijo, beijo, beijo. Beijo, mitinho. Má com Deus aí. Boa festa. Cuidado. Não beba nada do copo dos outros. Vai ser o carrinho aí. Aí, meu irmão, que pisou. Tu viu? O quê? Tu viu o que pisou? Tu vai lá. Não. Vai ele. O quê? Ah, sei lá. Tá ali. Tá aqui. Tô botando aqui, ó. Que maneiro, né? O carro? Aí, meu irmão, tá perguntando se o carro é maneiro. Claro que maneiro, porra. Muito bravo. Muito bonito. Muito bravo. Muito top, pô. Todo mundo tá falando que é bravo. O geral falou que é muito bravo. Quem quiser fazer dinheiro, entra no Discord. Nem já que tinha. É igual o episódio do Bob Esponja, que ele tá andando com a bota. Eu acho que o Lula Molucho fica muito puto. Ele pega a bota e frita e come. Aí a bota fica dentro dele. Cara, o Bob Esponja é sacanagem. E o gênio que fez Bob Esponja? Quem foi o gênio? Não, o gênio não. Gente, o cara que fez Bob Esponja não tava em sua consciência. Ele fez uma esponja do mar, que é amiga de uma estrela do mar. A esponja do mar mora dentro de um abacaxi. A estrela do mar mora debaixo de uma pedra. Uma lula mora dentro de uma estátua da Ilha de Páscoa. Estátua de Moai. Engraçante. E tem um esquilo que mora... Moram naquele bagulho. Moram no vidro, no arredoma de vidro. Arredoma. O seu siriqueijo tem uma hamburgueria que vende hambúrguer de siri, que é basicamente feito da espécie dele. A filha dele é uma baleia do caranguejo. Tá ligado? E o restaurante dele é uma armadilha pra pegar siri. Entendeu? Ele pegou uma armadilha pra montar siri e montou o restaurante. O Plankton tem um restaurante chamado Balde de Lixo. E já que o Plankton se alimenta de luz, o personagem dele só come comida de holograma, porque ele se alimenta de luz. E ele namora com um computador. E eles acendem fogo debaixo d'água. E eles vão pro mar. Dentro do mar. E os peixes se afogam. na praia, dentro do oceano. Quem fez isso foi a pessoa mais louca da história. Tem cartas também, quero falar. Isso aí foi a maior maluquice de todos os tempos. A fenda do biquíni. Ai, tem uma lagosta bombada. É mesmo? Tem uma lagosta bombada que ela fica malhando. E o homem sereio e o mexilhãozinho. E tem dois heróis, o homem sereio e o mexilhãozinho. Que são humanos. São humanos. São humanos, né? Um é um baixinho, outro é... Gordinho. E eles são velhos, são tipo heróis aposentados. É, mano. É que é que está. Tem mais coisa ali, não está lembrando? Rapaziada. Minha plataforma de pagamento, que não é alberta ao público. Nunca comentei sobre isso. Está próximo de 200 milhões de processamento mensal. Muito feliz. Processamento de valores. Ai! É uma plataforma de venda de produto online, rapaziada. Minha fonte de renda principal. Meu software para casa... Para... Para a aposta esportiva. É meu terceiro. Está indo para ser o segundo. Maior fonte de renda minha. O software que eu tinha feito... Que hoje a gente presta serviço para... Diversas... Diversos esportbooks. Nem tinha sido inicialmente... É bizarro se parar. Nem tinha sido inicialmente criado... Para prestar serviço para esportbooks. Eu uma vez estava conversando com um cara... Que ele é milionário. Tendo loja de lâmpada. Ele é muito rico. Eu perguntei... Quando você era mais novo... Tu pensava assim... Pô, no futuro eu quero ser dono de uma loja de lâmpada. Ele falou... Meu filho, ninguém pensa... No futuro eu quero ser dono de uma loja de lâmpada. Você simplesmente vai trabalhando... E você vai vendo as oportunidades... E vai criando. Muitas pessoas querem já planejar a parada... Que quer que aconteça. Nunca acontece da maneira que a gente quer. O cara ficou milionário... Com uma loja de lâmpada. Eu fiz um sistema que não era inicialmente... Para esportbook. E um monte de esportbook... Aderiu ao nosso sistema. É bem louco essas paradas. Por que você não fala os nomes mês que vem? Vou falar lá no Discord. Estratégia de negócios. Processando 200 milhões... E pegando uma taxinha é bom ou não? Por que vocês acham que eu quero que vocês juntem dinheiro e aprendam a vender? Porque vocês acham que eu quero que vocês façam um corte para juntar dinheiro? E eu quero que vocês estudem tráfego pago e vendas. Porque eu sou bonzinho? Bom samaritano? Porque eu quero ganhar mais dinheiro. Já falei isso milhões de vezes. Só que... O ganha-ganha... Sempre ganha de tudo. Sinergia. Se vocês ganharem, eu ganhar aí... Uh! Alambo tá até hoje no conserto. Foi 14 mil dólares o conserto. Eu voo que vocês acharam! O que você acha que você acha que nós conseguimos que você achar a favor? E você achou que ela tenha... Ne Casado! Duvido você ler a próxima mensagem Cara, aliás Cara, perguntaram aí Perguntou toda hora O que eu acho do Rayan Mano, eu não concordo com muita coisa Que ele fala Só que as pessoas Ele ajudou diversas pessoas, eu vejo em 2019 E ele foi uma peça fundamental Para o marketing em 2019 E ele não recebe o reconhecimento Disso que ele mereceria levar Tá ligado? E eu respeito muito Porque ele fala muito o que ele acredita E poucas pessoas tem coragem de falar O que acreditam, tá ligado? Levantou muita gente Foi uma peça fundamental Para o marketing em 2019 E até hoje Ele faz uma coisa Que é Sempre dizer o que ele acredita O que ele pensa Defender o que ele acha Tem que sempre ser defendido Mesmo que eu não concorde com o que ele fala Ele tem que ser sempre defendido A possibilidade dele Mesmo ele não concordando Inclusive Com diversas coisas que eu faço Ele tem que Sempre continuar falando As pessoas devem sempre continuar falando Eu admiro isso Nele Ele fala o que ele pensa Independente das Do que os outros vão pensar Gostou de Portugal Manante Gostou muito de Portugal Sua empresa processa apostas Também Quem é a pessoa mais chamada do mundo? Ela perguntou aí Para você Quem é a pessoa mais chamada do mundo? Rapaziada O Insta está dando muito bom Para mim A pessoa mais famosa do mundo É o CR7 Na verdade é o Trump Normalmente A pessoa mais famosa do mundo Na verdade A pessoa mais famosa do mundo É Jesus Cristo Em primeiro lugar Mas se a gente for falar Das pessoas vivas Mais famosas É o Trump E se for para excluir política É o Cristiano Ronaldo Possivelmente Tecnicamente Jesus está vivo Mas vocês entenderam O que eu quis dizer Estou falando de pessoas Meros mortais Não do nosso Parceiro Jesus Esse homem aqui Esse homem aqui Conhece? Então qual é o meu site? Entra no Discord Que vocês vão saber Porque A nossa empresa De processamento De pagamento Ela processa Pagamentos Mas é fechada Possivelmente Será aberta Para o público A galera que Mandar bem no corte Vai ter preferência Levantem dinheiro Estudem O carvãozinho Fala meu carvãozinho Beleza É Deixem Beleza Beleza Bate É A Esse homem Com Bate e aí e não passa mal e a gente a toda a pessoa uma mensagem o nome da cidade Falei pra galera o que acha, ia ser muito bom dar uma festa aqui com o John, com todo mundo e gravar ao vivo assim ó, 3 ângulos gravando a festa, ia ser maneiro, pode ser, fazer acontecer, rapaziada, meu irmão nasceu louro do olho azul com 1,90 e eu só nasci, é linda aqui ó, brigadinha ó, se eu não tomei vacina, o cara responsável por tudo, meu irmãozinho, cara, tinha um padeiro, alemão, tinha um padeiro alemão, louro do olho azul e alto, o bem, cabeça, que cujo seu gado, eu tava aqui ó, uma vanda, não, não é nada, não é nada, Um sonho com as melhores plantas Se você tem problema, tudo que eles numa conta Já que é meu sonho e levo minha vida Vivo numa paz, vivo numa harmonia Carrego no peito um pedaço da minha varia E os pensamentos aí eu vou por elas todo dia Passa mais um dia, eu me acabo numa sativa Se for essa piada que vocês chamam de política Se a lua faze, não faça mal Foda-se essa porra de política Pariseada, minha estratégia política é fácil Eu vejo o que a pessoa gosta e falo mal Só pra perturbar Simples, não me estresse com a política Quer mudar a realidade? Mude a sua realidade primeiro Nosso partido é agente Meu partido é agente, rapaziada No final o partido de todo mundo é um só O dinheiro E todo mundo brigando Passa e não tomei vacina Eu vou mudar comunidade Sabe que esse é minha assina Passa com mais, vira piscina Quando ela vê que meu rolê Isso não é daqueles que é da China Ó, tatuagem de quem domina o mundo Ó, de quem vai dominar o mundo Ó, dominação global Todo episódio Ele falha Mas ele nunca desiste E ele sempre começa Todo episódio falando a mesma coisa Que ele vai dominar o mundo Mesmo tendo falhado Falhado Que recebe a sina Logo mais, vira piscina Quando ela vê que meu rolê Não é daqueles que é da China Que eu tô congelado Mal acostumado Quem tem cabeça Que cria o seu gado Autoridade Reveja suas palavras Eu tô na minha cidade Temo estando Formos de verdade A Babilônia Quem sonha O mais melhor Solta uma polêmica Zinha, Ruyter Eu nunca Busquei polêmica Não gosto Na verdade, são diferentes Foda-se Eu, tipo Entendeu? Mas Não faço os negócios Com objetivos de polêmica Tá ligado? Cresço pelo meu trampo Sempre cresci pelo meu trampo Tamo aí Um milhão dos stories Carro na garagem Morando aqui Sem polêmica Tá ligado? Trabalho, trabalho e trampo O nome da música É Pulso Congelado Rapaziada Ó Ó a minha foto de capa Quer que as coisas Dêem certo? Bota a foto desse homem Hora todo dia Pede pra ele Te guiar E essa daqui, Louro? Olha o que eles botaram Na foto de capa Dessa Olha o que eles botaram na foto de capa É batalho também Alguém que faz o jogo Pra você Máquinares Máquinares Amplugando Dentro do camaro Branco eu vou passar Dentro do FC20 branco Dentro do macerate branco Vou passar Nessem Estarim Lugar distante Vai A servidura Que taca fogo Na plante Deixa o som Bater na Bó Do falante Nesses Colégios Não se Rio Levante Não se Não se É brabo Ali Só em um distante Edito seus vídeos pelo celular, mano É complicado demais Não vou desistir Tamo junto Mas rapaziada Lembrando que eu não sou o dono da verdade Talvez esse não seja o melhor caminho pra você Por exemplo, esse vídeo aqui foi eu que editei Eu edito pro celular também Botei a musiquinha Faltou eu cortar As respirações pra ficar mais dinâmico Botar um zoom em zoom out Mas eu fiz só de calor Eu acredito também Desde novinho eu gostava de editar Ó, o LC Que foi o que chegou em primeiro lugar na última competição Só edita pelo celular, pô Será, LC Que tu vai ganhar os 15 mil Nessa competição de novo, filho? Gui também Gui também Chegou no top 10 da última competição E rapaziada Fizemos um grupo do top 10 O top 10 Tem acesso ao meu WhatsApp pessoal Tamo todos num grupo Resenhando e trocando ideias Será que o top 10 vai pegar de novo? Os mesmos? Sorte que agora tem o top O meu filho é top 30 Qualquer um pega Qualquer um pega Se postar em todas as redes Vai dar bom demais Essa música aqui, ó Essa parte aqui, ó Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Solta música? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Assiste com outra mente Com a mente de que aquilo é tudo uma referência para o sistema de hoje em dia De como funciona o mundo Pode assistir Tem a tatuagem rapaziada A tatuagem que inspirou o filme Matrix Da Caverna de Platão Eu tenho tatuado Assistir todo filme de Matrix eu assisto sempre Já assisti esse ano Já zerei de novo os filmes Matrix esse ano E vou assistir de novo Confia? Assiste hoje Assiste hoje Interestelar é muito bom também É diferente Interestelar pra curtir Matrix A gente faz realmente Depois que tu assiste Matrix com outra mente Tu fala Que porra é essa? O grande truque Ó vou falar uns filmes aí Três filmes pra você assistir hoje Interestelar já devem ter assistido O grande truque Talvez já tenha assistido E vamos também um clássico Seven Os Sete Pecados Capitais Pronto Tá aí Oi? Sete Crimes Capitais Podem assistir Confia em mim Eu sou brabo de filme Podem assistir esses filmes esse final de semana Dicas do tio Ruta Pro final de semana Dá até pra fazer um corte De filme e tudo Carvalho tá aí de reunião Comendo a cerejinha Cerejinha ou aguinha? Comendo a cerejinha Tomando uma aguinha Minha música Essa música eu acho que é vazada Não matou o Eric Não passa mal Vem pra sopar no litoral Jogo com o andar É essa bomba daqui Pra na sala A tua mãe Se não tomei vacina Eu vou mudar comunidade Sabe que recebe a sinal Jogo com o pai Um Um Música Música Vou terminar agora com a coisa que eu volto mais tarde, com a coisa que eu volto mais tarde, quero dar o tempo aí da galera pegar os cortes antigos no Void, etc. Música 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 Música